Tá bom, tá bom. Abrindo as pernas, filho. Fechar o celular. Mas como tá rancor essa perninha da frente? Porque aqui foi no céu. Mas ela ergue mais, esse pezinho da frente. Não, tá bom, filho. Você tá abaixando cada vez mais, Pri. Tá errado. Você tem que abrir as perninhas. Não só aí. Não, não, não. Não é aí. Não é puxar. Eu falei abrir, não é puxar. Calma, calma, calma.